Há meus amigos, vocês nem sabem o que é que eu vi Meio dúzia de piratas a saírem do navio Com as bolas no sol e com uma espada está-se Um cheiro a uma perna e eu sem um braço Vários, três filhos de abobras, elevador emprestado Mas se os vim no desfile, já vão bem criado Nas festas o casinho virar e-má ao contrário O que é que és que eu te diga? Não deixo feito o ordinário Moleques, eles se meteram, estavam mesmo aqui Já perdi deles, já era sempre fio Até amanhã Porque eu sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais só se agalhar Sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais só se agalhar Ah, meus amigos, vocês nem sabem o que é que eu vi Meio-feio de pirata, já saí nem para mim Com as palas nos olhos e com as fadas Dá-se, um cheiro a uma perna e eu sem um braço Vários quilos do mesmo, elevador saqueado Nos vim no desfile, já vão barco virado Nas festas frelo virar um tal ao contrário O que é que és que a gente diga? Cada esfeito ordinário Onde é que eles se meterem que estavam mesmo aqui? Já me perdi deles, já nasci de mim Só se não estiverem no baile, não estou com a minha irmã Olhas-te a te vi mais hoje Adeus e até amanhã Porque eu sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais só se agalhar Sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais, também vais Sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais só se agalhar Sou um pirata do carna Já levo ouro e prata e sós para o jantar Fui quem a malta pôr carna E tu também vais só se agalhar Estás a abusar, estou a ir ao mar Pois tu também